O cara é a Mercky, cara. Grupa, grupa, grupa! Boa! Aumento o volume! Curando! Volta aí, volta aí, valeu! Volta o caú. Ai! Estou na carga ainda, galera. Vem, vem, vem! Eu quero dentro de vocês, galera! No ponto! Sai fora! Vamos, vamos, vamos! Boa hora de atacar! Eu vou, vamos, vamos! Doce! 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 Ateu! Ah, tem ... Oh! Alright Oh, foi ó. Gap! Ah, oi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.